E mais uma tripulação de brasileiros e brasileiras do Oriente Médio chega amanhã ao Brasil. O KC-390 Millennium vai ter uma escala em Recife e destino final em Guarulhos, São Paulo. E também decolaram hoje da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, um KC-30 e daqui de Brasília, outra aeronave para repatriar brasileiros da área de conflito. A aeronave VC-2 Embraer 190, da Presidência da República, tem capacidade para 40 passageiros. E o destino é Roma, na Itália, de onde aguardará autorização para ir ao Egito resgatar os brasileiros que estão em Gaza, o que deve ocorrer nesta sexta-feira. Quem tem mais informações é a repórter Jéssica Gonçalves. 69 brasileiros decolaram hoje de Tel Aviv e vão voltar para o Brasil na missão de repatriação do governo federal. Com duas paradas técnicas, uma em Lisboa, Portugal, e outra em Cabo Verde, na África, o KC-390 Millennium vai pousar em Guarulhos, São Paulo. Esse é o terceiro avião da Força Aérea Brasileira na Operação Voltando em Paz, que já trouxe para o país 425 brasileiros que estavam na zona de conflito em Israel. O último avião tem pouso no Brasil, previsto para domingo, totalizando 900 brasileiros repatriados. O Ministério do Esporte informou que entre essas pessoas estão 10 atletas brasileiras que atuavam em Israel, seis jogadoras de vôlei e quatro de futebol. De acordo com o Itamaraty, mais de 2.700 brasileiros manifestaram interesse até agora em deixar a zona de conflito em Israel e nos territórios palestinos. O governo continua trabalhando no plano para a retirada de 30 brasileiros da faixa de Gaza. O presidente Lula, que segue no Palácio da Alvorada, se recuperando das cirurgias que fez no final de setembro, se reuniu pela manhã por videoconferência com vários ministros, incluindo o da defesa, José Múcio, e das relações institucionais, Alexandre Padilha, além de Celso Amorim, chefe da assessoria especial da presidência. Um dos temas da reunião foi a operação de repatriação dos brasileiros em Israel. Já o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participa nesta sexta-feira em Nova Iorque, nos Estados Unidos, da reunião do Conselho de Segurança da ONU, que vai discutir a situação do conflito entre Israel e o grupo extremista palestino Hamas. O chanceler cumpria a agenda oficial no Camboja e de lá seguiria para as Filipinas, mas adiou a viagem ao sudeste asiático para participar da reunião de emergência, já que o Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU neste mês de outubro. A aeronave KC-390 Millennium, com 69 brasileiros repatriados em Israel, deve chegar à base aérea do Recife às 8 horas e 30 minutos desta sexta-feira. Cinco pessoas vão desembarcar na capital pernambucana. As outras 64 seguirão a viagem até a base aérea de São Paulo, onde devem pousar por volta de meio-dia e 50 minutos. Este é o terceiro voo da operação Voltando em Paz do Governo Federal, organizada para trazer de volta ao país brasileiros que estavam na zona de conflito entre Israel e o Hamas.